Imagina só ter um berço que é capaz de se adaptar a qualquer ambiente e garantir que o bebê tenha um lugarzinho confortável em qualquer lugar. Para ajudar você, nós da 123Beleza fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores berços portáteis do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Dando início à nossa lista, apresentamos a Costco Origin. Essa é a melhor escolha para quem procura por um berço portátil bom e barato. Podendo ser usado como cercado, ele é fácil de montar e desmontar. O berço é indicado para crianças de até 15kg e é uma ótima aquisição para quem procura segurança, já que o seu colchonete com zíper dá o conforto perfeito para o bebê, sem a preocupação de acidentes. Somado a isso, ele é perfeito para levar em viagens e você pode levar na bolsa de transporte com alça que o acompanha. Ah, e nem precisa se preocupar com a ventilação, pois as laterais do berço são teladas, deixando o item bem arejado. O berço é vendido entre R$ 419 a R$ 488. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Em quarto lugar, vamos te apresentar a Safety One ST Mini Play. Se o que você deseja é um berço com dois níveis de altura, com certeza vai querer levar este. Ideal para crianças com até um ano, ele é leve e compacto, projetado para ser usado em qualquer lugar. O item vem com duas rodas para movimentação, laterais com tela arejada, bolsa de transporte com alça e mosquiteiro. Mas os diferenciais mais interessantes, com toda certeza, são o bolso porta-objetos removível e reposicionável e o colchonete impermeável com duas posições de altura preso com zíper, que elimina espaços indesejados garantindo total segurança do seu bebê. O modelo é vendido entre R$ 532 a R$ 617. Na terceira posição, nós temos a Voyage Sleep. Se você está em busca de um berço portátil para menina, essa pode ser uma excelente escolha. Disponibilizando duas alturas de uso, mosquiteiro e bolso lateral, o berço pode ser utilizado para o bebê dormir ou até mesmo para ele brincar, devido sua ampla dimensão. Ele ainda possui duas rodas que facilitam movimentá-lo e bolsa que permite transportá-lo. Mas um de seus maiores destaques é o seu colchon seguro, com zíper e trava para não movimentar-se enquanto utilizado, sendo indicado para crianças do nascimento aos 18 quilos. O móvel é vendido entre R$ 625 a R$ 717. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Partindo para o segundo lugar, nós temos a Cosco Rep. Esse modelo é ideal para quem está em busca de um berço portátil para menino. Este berço portátil oferece versatilidade com as suas duas alturas e design inteligente que permite que você o leve para onde quiser com facilidade. Com rodas integradas e uma bolsa de transporte com alça, ele é incrivelmente fácil de carregar. Este modelo é uma solução conveniente tanto para dormir quanto para brincar. Ele inclui um trocador e um bolso lateral porta-objetos, mantendo os itens essenciais à mão, enquanto as rodas com freio garantem estabilidade. O produto é vendido entre R$ 721 a R$ 798. Para fechar a nossa lista, nós temos a Voyage Poa. Sem dúvidas, esse é o melhor berço portátil custo-benefício. Ele é uma solução versátil para as necessidades dos pais e este berço possui um colchonete macio e impermeável com ajuste de altura, permitindo que ele seja usado como berço ou cercadinho. Para manter o bebê protegido de insetos, ele acompanha um mosquiteiro que proporciona um ambiente tranquilo e seguro, sendo projetado para ser leve e compacto, tornando-o ideal para viagens e deslocamentos. Suas rodas facilitam a movimentação e as laterais com tela permitem que os pais monitorem o bebê com facilidade. O berço é vendido entre R$ 548 a R$ 623. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual desses berços você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um berço portátil. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!